salve moçada tudo bem? Mr. Bruno por aqui, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? ó sexto eu tô gravando esse vídeo no final da sexta-feira aqui são quase 9 horas da noite e eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês do nosso site de simulagem, do nosso modo carreira como é que não, o que tá acontecendo e enquanto isso eu tô indo pra oficina e aí eu vou contar pra vocês o porquê que eu tô indo pra oficina, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou conversando com vocês aqui e a gente vai trocando essa ideia legal aqui. Bom, o modo carreira, pessoal, ele tá sendo muito bem visto pelos motoristas que estão rodando aqui no modo carreira porque a gente tá trazendo alguns eventos diferentes a todo momento. Nesse momento eu tô saindo aqui no porto que fica perto de Perpinhã, eu acho que é assim que pronuncia, é... porque daqui tá saindo cargas de pneu pra abastecer as concessionárias... concessionárias não, as fábricas de veículos que nós temos dentro do Promodes. Então a gente tá abastecendo, olha pra vocês verem, de pneu a Toyota, a Peugeot, a Scania, a Volvo, a DAF, a Skoda e algumas concessionárias daquela Eurocar. Aí pra lá a gente tá levando o pneu de motocicleta. E sempre quando a gente entrega, a gente tá pegando uma carga pra cá, pra esse porto, carregado de veículos daquela montadora. Então se a gente descarrega na Scania, a gente tá trazendo Scania. Se a gente descarrega na Volvo, a gente tá trazendo Volvo. Se a gente tá descarregando na DAF, a gente tá trazendo DAF e assim, pra cada uma das montadoras que a gente tá... abastecendo elas aí de pneu, né? Então essa pegada aqui tá muito legal. É um evento da primeira quinzena desse mês de março. E eu comprei esse caminhão aqui pra fazer esse evento, tá? Ele tá agora com 12 mil, vai pra 13 mil quilômetros e eu tô indo pra oficina pra arrumar esse caminhão. Durante as cargas que eu fiz, eu rodei todos os eventos, menos a Volvo. Eu não fiz a carga da Volvo ainda, vou fazer daqui a ponta da oficina. Eu fiz todos esses eventos no Safe Simulado, sem usar oficina. Então não fui em oficina nenhuma, eu não tive nenhuma batida muito brusca pra arrebentar o caminhão, pra eu ter que ir pra oficina. Então meu caminhão, ele tá assim, batidinha, um guarde-rei, uma placa, um boot que entra na rodovia e bate na gente. Essas batidinhas boas, transparou, eu bato na traseira do carro, né? Essas batidas aí que acontecem com conta do fator externo, né? Que é a dirigibilidade dos outros motoristas aí, as outras coisas que acontecem ali dentro. Então, por conta disso, eu tive alguns danos no caminhão. Mas, uma coisa que é importante a gente observar na hora que chegar ali na oficina, vai ser o desgaste de pneu. O que que 13 mil quilômetros, essa aqui é uma Scania trucada, né? Mais fácil falar trucada, né? Ela não é topo, não é 4.2, ela é uma Scania trucada. E nessa Scania trucada, o que que deu de desgaste de pneu nesses 13 mil quilômetros, né? Quando subidas, descidas, retas, chuva, sol, estrada ruim, né? Essas entradas de empresa que às vezes dá aquela picada, travessia de trem. Então, toda essa parte de desgaste de peças, o Aerotranque tem simulado muito bem essa parte. Então, eu tô levando o caminhão pra arrumar agora. Eu não sei quanto que eu ganhei no total em dinheiro dentro do jogo, né? Pra eu ter feito todas essas cargas. Eu vou levantar esses valores também. Pra eu saber quanto que eu ganhei, quanto que eu lucrei com as cargas. E diminuir aqui do valor que vai dar a oficina. Então, nesse vídeo vai ter uma segunda parte, eu analisando essa parte aí da grana que eu conquistei. Com essas cargas versus o que eu gastei. Combustível, eu não sei se eu vou conseguir ver quanto que eu gastei de combustível, né? Mas só de eu pegar o quanto eu ganhei nas cargas e o quanto eu tô no momento, a gente já vai ter uma média aí de quanto que eu ganhei aí nessas cargas que eu fiz agora. Então, o safe simulado tá muito legal. Eu vou deixar algumas informações aqui na descrição pra vocês que querem saber mais sobre o safe simulado. e tem muita gente que confunde o que a gente está fazendo por questão de ranking. Pessoal, é muito interessante falar isso porque eu, desde o início do projeto do Modo Carreira, que já tem muito tempo já, né? Desde lá daquela primeira edição do Modo Carreira, dos darfinhos, né? Os darfis coloridos que a gente tinha. Que foi antes do servidor 256, aí depois veio o servidor 256, aí nós levamos o Modo Simulado pra dentro do servidor 256, que era o servidor de 256 pessoas no Modo Simulado. E essas dinâmicas, elas vêm se mudando, né? Vêm renovando as coisas que a gente tá fazendo aqui dentro do safe simulado, que é andar dentro da velocidade da via, procurar a questão de economia de combustível, pegar as cargas sequenciais, né? Então, por exemplo, se eu descarrego em Berlim, eu vou carregar em Berlim, eu vou sair de Berlim. Então, eu acho assim, que tudo que a gente tá fazendo atualmente no safe simulado nosso é algumas coisas que a gente ganha mais moedas dentro da VTLog. E agora, consecutivamente, né? Ou sucessivamente, de tudo que a gente tá fazendo aqui, acaba que a gente tá ganhando um destaque dentro do ranking da VTLog, que é o aplicativo que a gente tá usando no momento. A gente já usou o Trucksbook, a gente já usou o Pickup, a gente já usou o Trucks, e agora a gente tá na VTLog. É a nossa missão estar ali no topo entre os 3 primeiros, os 2 primeiros, os 5 primeiros, os 10 primeiros, os 50 primeiros? Não! A gente não tem ideia nenhuma do que é participar de ranking nesse modo simulado. Porém, o aplicativo, essa VTLog, ela mede pontos e não KNs. Então, quando você pega uma carga, descarrega numa cidade e carrega na mesma cidade, você tem um consecutivo, você ganha moeda. Quando você economiza diesel, você tem moeda. Quando você anda na velocidade da via, você ganha mais moeda. E outra, aqui é proibido a gente usar velocidade de carro, porque a gente usa velocidade de caminhão. Porque o jogo é de caminhão e a gente tá dirigindo caminhão. Então, a gente não muda a velocidade, né? Porque você consegue mudar isso dentro do jogo, e colocar o seu caminhão pra ler os radares de acordo com a velocidade de carro. Não é essa a nossa questão. Então, assim, nosso save simulado, ele tem se destacado muito entre os jogadores daquele save simulado. Todos os dias entram novos jogadores aqui pra jogar com a gente. Tem gente de outras empresas, inclusive o modo carreira nosso, o nosso save simulado, ele não depende de uma empresa, tá? Eu sou dono da Masterlog, o Rojas é dono da RTlog, né? Tem os meninos que rodam aqui da Fox, tem os meninos aqui que rodam da Comboio Furacão. Então, cara, tem várias e várias empresas aqui dentro do modo simulado. Que é o estilo de jogar o Rojas simulado, né? Não é que negócio de conectar uma carga aqui, andar igual um doido por aí, e entregar a carga lá na frente. E aí você pergunta pro cara, e aí, qual carga que você fez? O cara não sabe que carga que ele fez, não sabe a tonelada da carga, não sabe o preço que ele ganhou, né? Não sabe nada. É aquele save que tem 1.395.000 euros, né? Que o cara tem qualquer tipo de caminhão. Aqui a gente tem que conquistar, inclusive agora, nessa pegada agora, desse mês, os meninos que fizerem 60.000 moedas dentro do mês, eles têm direito de trocar o caminhão, né? Então, eles têm direito de comprar o caminhão e colocar aqui, tá vendo, olha lá, ali, no meu parabrisa ali, tá vendo? Tá escrito lá, 3.24, 3 de 2024. É o caminhão que eu comprei no mês 3 de 2024. E assim eu vou ter uma coleção de caminhões até o final do ano. E aí eu vou poder andar com o caminhão e falar, não, esse caminhão aqui eu comprei lá no mês 3 de 2024. Ah, esse aqui eu comprei no mês 5 de 2024. Imagina que há 2, 3 anos, se eu estiver no mesmo save, eu ver a minha coleção de caminhões e falar, pô, esse caminhão aqui foi o destaque daquele evento lá do ponto. Acabou? Então, essa é a questão. É uma vida totalmente diferente de correr KM e não saber o que está fazendo dentro do Eurotrip. E tem muita gente aí fazendo save simulado. Save simulado é muito massa. Bom, vamos lá. Eu vou acessar aqui, então, a oficina. E olha aí o que nós temos aqui agora, olha. Eu tenho... Olha isso, que interessantíssimo. Que interessantíssimo. O meu caminhão... Vou voltar aqui para vocês verem. Espera lá, para vocês entenderem aqui. Se eu der um F7 aqui, olha. O meu caminhão tem 26% de dano. Beleza? 26% de dano. 26%. Se eu acesso o meu caminhão aqui agora, na oficina... Olha só que legal. Eu tenho de desgaste desse caminhão, desgaste, desgaste, zero de transmissão, zero de eixo, zero de gabine. Ou seja, o caminhão está zerado. Não tem dano nenhum. Não tem desgaste nenhum no caminhão. 13 mil quilômetros rodado só. Só está com 13 mil quilômetros rodado. Mas eu tenho de dano no caminhão, olha. 2% de motor. 2% de transmissão. 5% de eixo. 4% de gabine. E 26% de pneu. Ou seja, meu caminhão, ele só deu desgaste de pneu até agora. Eu rodei 13 mil quilômetros com o caminhão. 13 mil quilômetros. E eu tenho 26% de dano de pneu. Só pneu. Então, meu caminhão tem 26% de dano e 26% de dano de pneu. Tem alguns danos ali que é bem pouquinho. Que é as batidinhas que eu dei por aí. As raladinhas que eu dei por aí. Então, é isso. Para você ver que legal. Então, aqui eu tenho como consertar. Eu vou só consertar aqui tudo que eu tenho para consertar. Beleza? Vou consertar. Reparar. Vou confirmar aqui. E está aí. Eu consertei o dano do meu caminhão. E eu tenho de desgaste agora de pneu 25%. Eu tenho que trocar esse pneu aqui daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho que trocar esse pneu aqui. Mas não é a hora ainda. Não vou trocar pneu agora. Vou deixar esse desgaste aqui aumentado. Então, essa é a história do Safe Simulado. Está vendo? Que é totalmente diferente. Que a gente tem uma dinâmica diferente. Então, essa é a nossa dinâmica. Esse é o nosso jeito de jogar o Aerotrack 2. De simular dentro do Aerotrack 2. É dentro do Safe Simulado. Acompanhando o que a gente ganha. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo no WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, a galera troca informação de quanto custa o diesel em alguns lugares. Todo mundo já sabe que quando a gente vai para a Rússia, lá o diesel é 25 ou 36 centavos. Muito barato, né? Mas quando a gente vem aqui para baixo, por exemplo, aqui na Espanha, a gente paga 1.087, 1.085. A gente tem a 0.98 centavos, o que dá uma diferençazinha da Libra para o Euro. E a gente vai para o Reino Unido. Sabe, a gente tem... De tanta gente trocar essas informações ali dentro do grupo, a gente acaba catalogando o preço do combustível versus os países que a gente visita. Isso é muito legal, né? Tá bom? Então, vim aí mostrar para vocês como é que é. Um pouquinho aí do Safe Simulado. Esse é o meu caminhão de Março. E se você quiser mais informações sobre o modo simulado, está aqui na descrição para vocês. Beleza? Um abraço e taca ficha do negócio aí.